Um guarda municipal de Indaiatuba, ali na região de Campinas, foi preso por envolvimento em roubos da capital e no interior. As investigações apontam que a função dele era vigiar a polícia e repassar as informações aos comparsas de duas quadrilhas. Investigadores passaram os últimos dois meses atrás desses homens. Eles pertencem a duas quadrilhas. Uma delas planejava crimes a partir do Capão Redondo, na zona sul da capital. A outra se reunia em Indaiatuba, na região de Campinas. Segundo a polícia, às vezes se juntavam numa mesma ação. Em julho, uma carga de tênis foi roubada na região de Osasco, na Grande São Paulo, e vendida em Suzano. A polícia soube que a negociação entre ladrões e receptadores foi feita aqui no Jabaquara e começou a investigar. Hoje foram cumpridos nove mandados de busca e de prisão. Entre os cinco presos está Fábio Antunes de França, o Tunico. Ele é guarda municipal em Indaiatuba e, segundo a polícia, ajudava o bando durante o horário de trabalho. A função dele é um pouco destacada, porque, na realidade, ele não parte para a ação junto com os demais integrantes. O trabalho dele é ficar à distância, monitorando a ação das viaturas de rua, do local, principalmente em Indaiatuba, através do seu radiocomunicador. Estes eram os utensílios usados pelo grupo. Maçarico, serra elétrica, marreta e pés de cabra para abrir caixas eletrônicos. Armas potentes para praticar roubos e até máquina de choque para dominar as vítimas. Alessandro Alves da Silva, apontado como chefe da quadrilha, conseguiu fugir. A prisão dele pode ajudar a esclarecer roubos, sequestros e ataques a caixas eletrônicos no Estado. A polícia investiga quantos ataques a caixas eletrônicos foram feitos pelas quadrilhas.